Música Timor nasceu num cemitério e está para viver, hein? Viver da terra que nunca morre, hein? Eu sangro, mas nunca morro. Se eu me transformar já aqui em Indonésia, sabes o que é que acontece? Sabes? Olha, Portugal vai lá, a Timor, e leva-te tudo, rouba-te tudo, pá! Ficas sem nada, sem nada! Ficas só de fio dental e chinelos. Agora é que começa a cena da música pesada. Pá, supostamente devo vir logo, já estou com a cara pintada, e venho logo para aqui com os chapéus de chuva... Sim, vou estar sempre aqui e ir à cozinha a buscar os explosivos depois. Ele acende as velas, levanta os braços e começa a música. Fecha um bocado o armário, sento-me aqui, e ele fica a comer ali a sobra. Ok. Então acaba assim, não é? Mas o fumo é quando? No fundo era na música. Quando começam os explosivos. Por isso a cena dos fungos e não sei o que é tudo, depois fica assim? É. E depois é blackout? É. É, tipo, dares um tempo e... O quê? É o tempo que tu vais guardar a cena? A pistola, eu acho que era bom tu não apanhares o fade comigo em movimento de nada, era mesmo conclusivo de estar a não fazer nada? Sim, mas podemos acabar a... voltaste a sentar no sofá... Sim. Deixarmos um tempo... Sim. E esse blackout à faca, não? É. Ou slow, se tu preferires uma coisa muito... A desaparecer... Com este aqui... O chante é aqui a fluorescente. A fluorescente. Então é melhor que pó. Pode ficar a buscar até... Sim. Até pirais. E... Blackout. Mas tenho que agora estar a ouvir a música para fazer. Sim. Podíamos fazer, era exatamente esta cena. Sim. Teremos fresquinhos para repetir duas vezes, estás a perceber? Hum. Não, mas se tivesse de estar aqui mais um pouco a tempo, eu passo a música e vou programando. Ok. Só vou fazer uma pausa. Para subir para alerde, cada vez mais fairy nascer promocas. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Agora se é muito bem Está na parte de acertar Eu não sei o que é isso? Eu não senti o que é a cabeça Eu não senti o que é a cabeça Eu não senti o que é a cabeça Eu não senti a cabeça Eu também não vi nada porque estava ao vento. Eu também não, eu não vejo nada, eu estou ali debruxado, mas senti que foi bonito.